Você pai, mãe, tá aí naquela corrida ou já fez as compras do material escolar. Algumas escolas, a gente sabe, voltaram às aulas nessa segunda-feira, outras estão voltando hoje nessa quarta, algumas só depois do carnaval. E o que que puxa alta aí na lista de material escolar? É o caderno, gente. Veja na reportagem. A compra do material escolar. Aí é aquela maratona, lista na mão, confere produto, tipo, cor, tamanho e principalmente o preço. E quem já começou essa peregrinação já percebeu uma diferença. Eu já observei que do ano passado para esse ano, a gente teve aí um aumento de mais ou menos uns 10%. De acordo com o cálculo mais recente do índice de preços ao consumidor amplo, na capital baiana, o líder da alta é o caderno, com quase 13% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Na região metropolitana, os artigos de papelaria subiram em torno de 5%. Mas para os pais, é importante buscar sempre novas estratégias para encontrar o menor preço. A arquiteta Jéssica Bonfim encontrou por meio da tecnologia e da união uma forma de manter o equilíbrio financeiro durante essas compras. Primeiro a gente começou fazendo orçamentos, mandando a lista de materiais para as lojas. E aí, automaticamente, a gente fechou com quem estava disponibilizando o melhor valor. Esse cuidado pode gerar uma grande economia. É que um levantamento feito através do aplicativo Preço da Hora, que reúne dados das notas fiscais eletrônicas no Estado, revelou que a compra de 11 itens escolares pode variar e muito, entre pouco mais de R$ 90 e R$ 500. Na cidade, os que mais tiveram variação foram mochila, caderno de 16 matérias, lápis comum, borracha branca, caneta preta, corretivo, pasta e o papel. E o consumidor precisa ficar atento para não ficar no prejuízo. Por exemplo, é só permitida a cobrança na lista de itens relacionados ao processo didático pedagógico do aluno. A exigência por parte de alguns estabelecimentos acerca de determinadas marcas ou então a indicação de determinados estabelecimentos, que eles exijam que esses estabelecimentos, que os materiais sejam adquiridos nesses estabelecimentos. Aquele consumidor que encontrar irregularidade deverá ofertar denúncia através do aplicativo Procon Mobile ou buscar o posto de atendimento do Procon para realizar sua reclamação e ter o seu direito garantido. Tá aí então, hein? Só reforçando, o Procon continua fazendo a fiscalização. Já encontrou irregularidades em pelo menos três papelarias e 30 escolas já foram vistoriadas. Dessas sete foram autuadas. Se você perceber que está sendo exigido ali na lista algo que está fora do que deveria ser exigido, procure sim o Procon.